Bom dia gente, estamos mais uma vez aqui na feira de Bibi Canhotinho, através do nosso canal Feira de Bibi Canhotinho, mais uma vez aqui Feijãozinha limadura Olha Zezinho, Zezinho das Parabólicas, acabou aquele negócio Ô caboclo, tem feijão por aí? Tem, tem, maduro Olha aí que é feijão O Gil Maduro foi o que o povo fala Tem com força também na feira Ô meu filho Ó o povo da cabaceira vieram hoje Tudo bem, né? Vocês estavam sem vim, né? É, sábado eu viajei Mas hoje eu estou aqui Gostando de presentes, viu? Valeu Ô Zé Maria Valeu Muito bem, muito bem Voltaram não foi? Zé Maria aí Pé do Pando deu uma boa e foi-se embora Que laranja e cuco Pé do Pando foi-se embora, filho O Naldo não veio hoje não, ó Naldo Opa Tudo bom O Naldo nem veio hoje Foi o que aconteceu que ele não veio Deve ter acontecido alguma coisa Ô Cício, meu filho Tudo bem Tá estiado, graças a Deus Tá estiado, graças a Deus, gente Boa 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 Aqui é a laranja Boa Ô flor do caribe Ó é Flor do caribe Tão querendo mandar um abraço aí para João Pereira Tão que carretei lá em São Paulo Com a filha Um abraço, meu primo Feijão três, quatro por dez Que abre cem reais Ó é Feijão quatro, quatro por dez São nós Valeu Ó Rinaldo, Rinaldo Oi, João, bom dia Bom dia, bom dia, meu povo Tudo bom, graças a Deus Muita turma Graças a Deus, né? Tá estiado, tá bom, não tá? Tá bom, tá bom Mas tem churrito É verdade Valeu Valeu, irmão Fica com Deus, Deus abençoe Amém, nós todos Ó é Vamos cuidar que tá ficando de novo Tô dando uma luz Tá tudo bom, né? Oi Vamos lá, Marquinhos Nosso amigo Marquinhos É eu não Sou eu não Ô Marquinhos, meu patrão Vamos lá, Marquinhos Olha, Marquinhos aqui, gente Meu amigo Zé Volta, lá de Recife Meu amigo Tênis, lá de São Paulo E Nenê Adéu, cidade de Duas Córbios Muito bem Isso é capacitado Isso é da correria, né? Tem que batalhar Assando, comendo, agradecendo a Deus Não é verdade? Muito bem Muito bem Fica com Deus Zé Maria, meu patrão Cadê que mar de rosa, hein? Manda um alô aí especial para a nossa amiga Guitera, lá de São Paulo Olha aí, ó Olha aí, ó Vai vir comer um feijãozinho, né? Tá doando e você tá aqui com a gente, se Deus quiser Tá puxado Olha Traga a Roberta também Valeu, valeu Tá dado o recado Que ela gosta Essa Maria, que fala disso Fica com Deus Deus abençoe Vamos lá, vatiado Vamos lá, vatiado Não, tu passou a raiva aí Ô, Zé Baixa uma aí, Zé Olha A loja, a loja, aí Mas tu come, ó Aquela menina só come, olha Já tá comendo Seis horas da manhã Seis horas da manhã, tô lendo Não arrumasse Tem as coisas, ó As caixas tudo cheias ali, ó Ela já tá comendo, a bichinha Tá vendo o povo? Olha, gente As caixinhas que chegaram aqui, ó Tem muita coisa As largadinhas Muita novidade aqui, ó Ó, é Tá vendo, gente? Olha Estão arrumando ainda Estão arrumando ainda A loja Olha as bolas Seu cheiro gostei Comendo um cafezinha E aí, ó É sério lá Pô, não Basta uma cafezinha Vambora que eu vou pra garanhuns Tchau pra vocês Dá a volta Eu vou voltar por aí Feijão tem que um fosso Na feira hoje, ó É feijão João Bachar Cadê João? João parece que não veio hoje Veio não, ó Feira com chuva Assim o povo fica Sem querer vir Maldo não veio João não veio Três molho é cinco Três molho de verdura Por cinco, ó Vamos lá pra Cid A Cid não tá na loja dele, não Lúcia Cássia Olha ele ali, ó Olha ele, olha ele Chegando agora na loja Olha ele veio hoje, ó Lendo Vila Mariana, Dio É, Vila Mariana aí, Dio Pra você um abraço, meu irmão Que Jesus te abençoe Amém Valeu Tem de tudo aqui Olha Sarapatel Se amigo for dinheiro Eu tô cheio de nota falsa Valeu, filho Olha, Lendo veio hoje, ó Ô, Lendo, tá bom, né Eu volto Vem já por aí Opa Cadê o Silmar, hein Silmar, meu patrão Olha aí, Lelinha Olha aí, Lelinha Olha aí, Laurinha Esse é o primeiro vídeo ainda Já vai gravar o vídeo Baixou muita água já hoje Já Eu fui lá Eu fui lá fazer um vídeo Olha Ele também pra São Paulo Pessoal de São Paulo aí Opa Vamos pra cá Aqui também tem Tem pouco banco hoje Ednaldo O irmão do pastel Não veio hoje Bem, gente Tô finalizando esse vídeo Deixa o like Compartilha Se inscreve Esse é mais um vídeo Aqui na feira Através do nosso canal Valeu, gente Tá bom, gente Tô Tchau 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 Tchau